Seja o que Deus quiser, mais um programa, positividade... Calma, 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 big jão, big jão, big jão! Vamos fazer oração antes, vamos fazer oração antes. Caralho, eu fico feliz pra caralho quando eu gravo com você. Se eu fazer mais um jão ou não é oração antes? Nome do pai, bem, é chu! Tá começando mais um Cheat Talent, esse quadro que o Brasil renova. E como vocês sabem, a gente recebe vídeos de vocês mesmos. Se você ainda não mandou o seu vídeo, manda pra contato.cheat.talent.gmail.com Deixa eu engolir o pãozinho aqui, mano, que eu tô com pão na boca. Perdão aí, pessoal. Vou falar depois de retenção. Manda seu vídeo pra gente, então, pra você participar do Cheat Talent. Esse programa aqui tem a retenção. Já aproveita, deixa o like. Se você chegou aqui desavisado, não conhece o canal, se inscreve. Clique em compartilhar, compartilha nas suas redes, porque a gente tá chegando. A um milhão. Vamos falar agora com os nossos jurados. Tudo bom, Pircil? Pô, ótimo. Eu não posso estar, né, mano? Eu tô bom pra caralho. Vamos evitar palavras chulas, porque o Danlecia não pôde vir, como vocês estão vendo. Ele deixou, então, o filhinho dele no lugar. Que bonitinho, Mano. Tudo bom, Danlecinha? Oi, tudo bem? Vai ser uma merda. Vai ser uma merda. Tio Diogo. Vai ser uma merda. Ele imitando vozinha de criança vai ser uma merda. Caralho, a voz dele já é fudida. Fala aí, Danlecinha, como é que tu tá? Eu tô bem, tô feliz de estar aqui. Meu pai fez merda, como ele sempre faz. E ele me obrigou a estar aqui. Não sei se isso é crime infantil, mas eu tô aqui. Crime infantil? Crime infantil? Exploração infantil, que ele quer dizer? Eu tô com açaí aqui, ó. Ih, maneiro. Vou botar coco ralado pra todo o Brasil inteiro. Tá vendo a gente? Tá vendo a gente. Vou botar aqui pro Brasil ver. Ih, maneiro, essa criança aí, não sei não. Big... Big John, ele que tá sempre participativo, sempre na... Como é que tu tá, meu padrinho? Ih, mano. Tá tomando... Qual foi? Ah, tá... Acho que ele não... Ó o áudio do Danlecinha. Ó o Danlecinha seguindo o espaço do pai. Olha lá, olha lá, apareceu o bagulho na frente do piscinho, mano. Esse programa é uma merda. A gente não consegue, filho. Não consegue. Podemos ir, então, pro primeiro candidato? Danlecinha. Você que tá trabalhando na produção aqui, sendo explorado pelo teu pai. Podemos. Primeiro participante na tela. De olho no chorume. Tô aqui pra mostrar o talento de merda. Mas antes, eu sei que tá se perguntando. O que que você, esse maluco, tá usando essa máscara? Esse cara é maluco. Tô usando essa máscara aqui porque eu tô envergonhado de aparecer nessa merda. Nesse quadro. Mas quer saber? Uma pitadinha de arrogância com um pouco de... Eu achei, no mínimo, diferente. Com a palavra piscinho. É, mano, o cara é diferente, tá ligado? Essa máscara aí deixou caveira. Tá ligado? Desculpa, Deus. Eu te amo. Eu achei diferente, tá ligado? Foi maluco. É, precipitação notoria. Cuidado que a gente tá com a criança aí. Arrogância teve. Cheat talent teve. Que é um porra, um talento de merda. Na minha época, se esse cara aparecesse na rua, ele ganhava. Uma surra de bambu. Belecinha. Com a palavra. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tão pai, tão filho, mané. Não é possível. Tá fora. Big John, o que que tu tem pra dizer? Olha lá, olha lá, olha lá. Disse tudo. Disse tudo, já disse tudo. Próximo participante de olho no chorume. Yeah, yeah, yeah. Olha o leozinho de flore. Dove gente tem meu nome. Pesca na gola da mome. Ela merece muito mais. A nota alta pra contar. Dos que vem encontrar. Sem tempo pra perder. Mais história pra contar. Seu dante em qualquer lugar. Impossível perder. Gastando mais do que um lucro. A meta é triplicar as metas até o fim do ano. Luta, mas pra evitar luto. Nem sabe a que era a corrida, mas tô ganhando. Olha o Dudu de bebe. Porto não foi muito raro. Amaro parece um canto. Chate pra tudo que é lado. Carteira parece o aquário. Olhei se eu sou novo e o flow eu que fiz. Rômulo prepara um novo dinheiro. Não tô entendendo. Big John, vamos começar com você. Quá? Bora começar a gravar hoje. A mãe do Dan Lessa parece que veio aí. O que que houve? Eu quero entender o que que tá acontecendo aqui. Que meu filho ficou horrorizado com vocês. É a mãe do Dan Lessa. É a mãe do Dan Lessa. Mas não sou esposo daquele estrume do Dan Lessa. Eu sou a dona Lessa. Aí, Psyl. Aí, Psyl. Olha o papinho dele, mano. Porra, tá estranho esse bagulho aí, Inja. Esse gordinho aqui do lado é uma delícia, hein? Olha lá, olha lá, olha ele sorrindo. Olha lá, olha lá, o Big sorrindo. O Big gostou. O Big gostou, mano. Aí, dona Dan Lessa, dona e Dan Lessa. Esse vídeo é um trabalho. Dona e Dan Lessa, dona e Dan Lessa. Aí, dona Lessa, mas parece pra caramba o Iva Cadáver, mano. Tá achando que eu perdoa? E ela? Parece que o menino que apresentou a dança tá aí. E aí? Tamo aí, tamo aí. Com a Eva, vagabundo, beleza? Tu que apresentou essa dança aí, né? Claro, mano. Vocês não falaram nada? Tu me pegou de surpresa, hein? Muito talento pra pouca pica. Ô, muito talento pra muita merda que o canal pede. Então, pra mim, esse daí, na minha época, era desclassificado. Mas como eu reencarnei... Dona Lessa, dona Lessa, o que tu achou da apresentação do menino? Não me confunde, hein, Defante. Eu achava que o intuito do programa é pra mostrar a galera ruim. Esse menino mandou muito bem. Ele lançou muito bem. Eu acho que ele tem que... Tá ridículo, tá ridículo. Tu tá ridículo, Daniel. Como é, como é, como é? Vai subir. Aí, olha lá, voltou o Dan Lessa. Eu esperava coisa pior. Big John, o que tu achou da apresentação do amigo aí? Pô, não é possível que agora tu não prestou adição, irmão. Olha a mãe dele, sumiu? Pô, cara, eu fico triste falando que minha cara tá gorda. Tô falando dieta pra caralho de te falar isso. Eu fico triste, né? Tô fazendo dieta e a gente tá falando que minha cara tá gorda. Papo Edo, qual foda de você, irmão? Não entendi legal ou não. Não entendi legal ou não. Tu tá diferente hoje, hein, Pissio. Tu tá diferente. Tá com a cara gorda, tá com a cara gorda. Porra, mano, tá... Ele não meteu essa, não. Pô, ele tava mal com isso, cara. Ele tava... Antes de começar, ele falou, pô, minha cara tá gordinha. Tá aí, moleque. Qual foi? Papo Edo, qual foda de você, irmão? Não entendi legal ou não. Não entendi legal ou não. Tá ligado? Aí só vai pra mim, eu vou ter que falar, vou ter que dar um discurso, né? Eu tô pior então? Quer dizer que eu tô numa situação pior que você? Eu sou inferior? Quer me diminuir? Você quer me diminuir? Ai, mandou o papo reto, mano. Aí, ó, calou a boca de geral. Cala a boca aí, seus merda. Pesquisa aí, Matheus Bolzano, no YouTube. Então vai todo mundo xingar ele lá, porque ele tem muito talento. Próximo competidor, de olho no choro... Pesquisa aí, Matheus Bolzano, no YouTube. Tá ligado? Calma aí, baixa a boca boa. Ah, mano, vem na mente, é Turete. O laudo tá aí. Tá com proposta. Na minha época... Dan é essa. Passa pro Big, vai. Big John. Passa pro Dan. Dan é essa. Passa pro Big, vai. Big John. Passa pro Dan. Dan é essa. Passa pro Big, vai. Big John. Passa pro Dan. Dan é essa. Passa pro Big, vai. Big John. Passa pro Dan. Big, fala você primeiro, Big. Ah, olha o papinho dos caras, Big John. As caras putarinha na punhetinha, pô. Tocam no toco, tocam no toco, tocam no toco. Pô, fala logo, meu parceiro. Fala, Big, pô. Festival de P*** da Muna Rabiota. Que? Precisava disso? Filha da p***. Não, não, não faz isso, Dan. Vai. Ai. Muito trash, mano. É muito trash. Eu achei tão... Caralho, não. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Tem que explorar essa carinha aqui. Cara de joelho. Preciso explorar essa cara aqui. Cara de joelho. Cara de joelho. Pô, cara, esses caras aí ficam de falta de profissionalismo aí, cara. Ao invés de falar do meu vídeo, fica de gracinha aqui, não sei o quê, não sei o que lá. Calma aí, só um segundo. Quem tá falando? É a menina que tava apresentando o bagulho? Pô, cara, é a menina do vídeo, cara. Pô, eu quero... Minha nota, vocês ficam aí de papim, de papim pra lá, de papim pra cá. Pô, esse bagulho tá errado, hein. Tem que ver legal, porque essas meninas aí tão achando que tudo é assim. Acho que as coisas têm uma regra. Tem o ciclo natural das coisas. Como diria Darwin, a evolução da revolução que leva a gente pra frente. Eu tenho uma frase também pra soltar, eu posso? Vai, por favor. Porque eu tenho o maior orgulho do meu pai, tá ligado? Porque ele tá respeitando o distanciamento social de mim. Porque ele tá há mais de 15 anos sem me ver. Por que, pai? Seu pai morreu? Mamãe! De olho no chorume! Porra, mano. Tem um Opala tentando ligar. Eu tenho um talento melhor do que o dele. Sem me dar a cavalo. Caoa. Joga aí pra gente. Tá estragando a imagem do canal. Então pega no meu pau. De olho no chorume! Qualidade péssima, tá ligado? Full HD. 180 mamãe aqui. E, porra, se acabasse agora. Eu achei genial. Genial. Trabalho de qualidade. Tinha lugar até aqui no canal de Odefante. Nessa participação, eu achei muito interessante como ele usou os artifícios sonoros. A gente tava ali pensando como? Que isso? O maluco tá ali batendo com as costas na parede. Tu não viu? Que ele ficou assim. E o outro só aponta nele e o amigo batendo com as costas na parede. Mas não, o cara bateu no chinelo. Agora, a pergunta que eu não quero calar. Qual era a marca do chinelo? Porque depende do chinelo. Não é qualquer chinelo que faz esse barulho. Se eu pegar o chinelo da minha avó, que é de cipó. Bate assim, quebra. Vê se pode. É isso mesmo, pessoal. É o novíssimo Ômega 3 que sua Top 10 traz pra você. Diretamente da Noruega. Com a marca Noruega em cada cápsula, ligue agora mesmo para 0800-77900 e garanta logo o seu kit Ômega 3 promocional. Não tem gosto de peixe. Eu gostei. O Daniel, aliás, você vai gostar também porque é um jeito familiar com ele, a voz. Foi depois que eu comprei o celular de produção aí, ó, com 5 câmeras atrás. Era 10, tu falou que era 10 câmeras da outra vez. Olha lá, saiu. Saiu. Saiu, filha da... Esse cara tá me roubando, ele pediu 20 mil pra comprar esse celular de produção. Eu tô tentando entender até agora que celular é esse, mané. Que custa 20 mil. Olha lá, olha lá, olha lá, o tênis, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá onde é que ele... Onde é que ele gastou? A autora da apresentação tá aí. O que é que você achou aí da opinião dos jurados? Cara, eu achei que tu tem que mudar isso aí, tá ligado? O Big fica calado, não fala nada com nada, nunca tá prestando atenção em nada. Eu tenho que melhorar isso, Defante. Tua audiência vai cair, cara. Tá vendo, Big, o que eu falo pra tu? É pra prestar atenção no bagulho, mano. A galera fica sentindo falta, mano, da tua participação. Olha lá. O quê? Olha lá, tô falando. Sabe imitar a voz do Google? Diogo Defante é o melhor canal. Caralho, o que é isso, gente? Genial. Ué, o Salsicha, eu escuto que eu vi. Ele não fala muito pro Bolsonaro. Isso aí, tá o quê? Não sei imitar muito. O Faustão, ó. O louquinho, meu. Eu sei imitar um passarinho. Eu também sou adestrador de cães. Aqui. Tá de sacanagem, tá porra do cachorro? Já tá vendo o quarto de novo. Piscio, com a palavra. Pra gente encerrar que eu já tô de saco cheio, irmão. Muita qualidade. O Piscio já tá na merda, mulher. Ele chegou a vontade de mijar. Mano, ele já tá puto. Porque, tipo, você não tem como segurar o mijo sem trancar o... Bora, bora. Olha aí, eu vou falar a verdade pra tu. Inconstitucionalissimamente... Vai te tomar no corpo, institucionalmente, meu p... Porra. Caraca, 5 horas da manhã. Tu quer ver o mestre de testão, caraca? Fala, porra, tá bom, tá ruim. E termina, porra, o bagulho, porra. Que terra. Que terra. Que terra. Que terra. Que terra. Que terra. Que terra, meu p... Que terra, meu p... Caraca, caraca. Puta aí nessa porra. Tem um programa acabar essa droga. Dan, se muta. Se muta, Dan. Se muta. Chato pacac... Big, big, vambora. Fala, mano, fala. Também tô cansado, porra. Que foi, malucão? Eu também tô cansado. Ai, casa, porra, goleiro. 12, mano. Que terra. Ai, na moral, acabou, acabou. Tira esse moleque daqui. Canta uma música aí. Canta uma música aí, Big. Bora. É. Eu vou embora. Galerinha, já que acabou. Vamos mijar. Vamos dar um mijar. Galera, geral, ralou. Vou ter que finalizar essa porra. Satanista. Então, galera, dê seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. O papai chegar a um milhão de inscritos. Quantos likes, Danessa? Quantos likes? Centinta. Vai tomar, não quero mijar, cara. Três vezes já fazendo. Motherfucker!